A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 23 de novembro de 1971. China se torna membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A República da China foi um dos países fundadores das Nações Unidas em 1945. Em 1949, com o fim da Guerra Civil Chinesa, o governo da República da China, do partido Kuomintang, de Chiang Kai-shek, ao ser derrotado pela revolução liderada por Mao Tse-Tung, se refugiou na ilha de Taiwan, cedendo o controle da área continental para o governo comunista da República Popular da China. O assento chinês nas Nações Unidas foi ocupado pela República da China até 25 de outubro de 1971, quando foi aprovada a Resolução 2758 pela Assembleia Geral da ONU, substituindo Taiwan pela República Popular da China em todas as suas instâncias e organismos. Em 23 de novembro, a China tornou-se membro permanente do Conselho de Segurança, com direito a veto. Desde 1991, a República da China vem apresentando reiteradas petições para sua reinclusão na ONU, em representação da população de Taiwan, valendo-se de designações como República da China em Taiwan, República da China Taiwan ou simplesmente Taiwan. Contudo, todas as tentativas têm sido negadas porque o pedido não consegue votos suficientes para o deferimento ou porque é rejeitada liminarmente devido à oposição da República Popular da China. Em julho de 2007, o então presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, apresentou a 15ª solicitação para se unir às Nações Unidas, sob o nome de Taiwan, tendo sido negada pelo Escritório de Assuntos Jurídicos da ONU por força da Resolução 2758. Em resposta à rejeição da ONU, o governo de Taipei tem argumentado que Taiwan não é parte da China e que a Resolução 2758 não toca a questão da representação de Taiwan na ONU, portanto não impede a participação de Taiwan como uma nação soberana e independente. Contudo, o governo de Pequim afirma que Taiwan é parte integrante da China, repisando que a decisão da ONU foi tomada na conformidade do Estatuto das Nações Unidas e da Resolução da Assembleia Geral. As tentativas de incluir Taiwan no conceito das Nações, como representante dos 23 milhões de habitantes da ilha, têm sido infrutíferas, dada a força política da República Popular da China, também hoje uma potência econômica. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.